No dia seguinte ao Hora H denunciar a péssima qualidade do reparo feito neste mega vazamento de água na rua Sebastião Pereira, autos do Palmital, Zona Norte, o DAEM refez o conserto. Veja aí que foi necessário mexer em uma grande extensão da rua. O primeiro serviço foi tão ruim que tornou vazar enorme quantidade de água 15 dias depois e em mais pontos do que antes, como mostram estas imagens do Hora H. Antes era um buraco vazando água, depois vários outros. Agora resta saber quanto tempo o novo serviço feito pelo DAEM vai durar. Afinal de contas, tempo, dinheiro público e água tratada não podem ser jogados fora desse jeito.